Su-su-ba-lanja! 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 Su-su-su-ba-supa-opa! É, mas que bom que vocês vieram me visitar, Brigadeiro, Laricão. Hoje vocês vão conhecer a minha mais nova invenção. A mini fábrica de chocolate! Ah, legal, mano! Então quer dizer que a gente vai ver como faz o chocolate, é? É, isso mesmo, Balô! Chocolate é comigo mesmo! E comigo também! É, belo! Mas tá me vendo estas sementinhas que estão aqui? Estas sementinhas são as sementes do cacau, a fruta que a gente usa para fazer o chocolate. Puxa, mano! Tá um calor aqui, não? É, sabe o que é, Brigadeiro? É que elas adoram lugares quentes. Bom, deixa eu contar para vocês. Depois que a gente pega o cacau, a gente corta a fruta no meio e tira estas sementes aqui. Aí empilha tudo até elas secarem com o sol. Quando elas estão secas, a gente traz para cá. Uhul! 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 Que bacana legal! Uhul! Uhul! É verdade! Aqui, os grãos de cacau são moídos. E aqui, eles são triturados, esmagados até virar uma pasta. De dente? Não, 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 Brigadeiro. É uma pasta de cacau. Aqui, esta pasta de cacau é misturada com açúcar e leite fresco. Mas, Brigadeiro, vamos supor que você quer um chocolate com frutas. É só apertar este botãozinho aqui. Agora, se você quiser um chocolate com nozes, é só apertar este outro aqui. Depois, o chocolate vai para uns moldes e, finalmente, para a etapa final, que é da embalagem. E sabe para onde o chocolate vai depois daqui? Não. Para a barriga. Não, 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 Laricão. Ele vai para as lojas, é. E será que não dá para você fazer umas barras para a gente antes delas irem para as lojas, ô Mano Majestade? Mas, é claro, Belo. É muito fácil, é bico. É só apertar este botão aqui. Ai, Manaccia Mozzarella. Ai, não sei não, Belo. Acho que esta minha invenção está precisando de uns ajustezinhos. É certo, Belo. Eu sou o rei a 20 dias. Se inimigos estão fritos, combato todos com meu rolo de macarrão. Meu tanque de guerra é uma panela de pressão. Sem açúcar a vida fica sem sal, mas não exagero que é pra depois não passa mal. Os magueti, rigatoni, talharini, tortelloni, são a minha energia. Mamma mia! Eu sou o rei apetite, rei apetite. Quero te fazer um convite. Pra conhecer o meu castelo, onde a alegria é lei. Onde todos comem, todos comem como o rei, rei, rei. Rei apetite, rei, 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 apetite, rei. Zul, zul, zumba, zumba, opa!